Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre não só o Playstation 5, mas também sobre a nova geração de consoles, além de vários outros tipos de eletrônicos que podem sim atrasar o seu lançamento devido a crise que cresce sobre o coronavírus na China. E nesse vídeo galera, a gente vai entender um pouco mais sobre o porquê de que os gamers talvez tenham que esperar mais do que imaginam pra poder colocar as mãos na próxima geração de consoles. Isso porque a produção de ambos eles e principalmente do Playstation 5 pode ser adiada ou interrompida pro Natal. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, ah, mas esses consoles não precisam necessariamente ser produzidos na China. Sim, eu concordo com você, mas a produção lá é muito melhor e mais barata pras empresas, tá galera? Afinal de contas são muito mais em conta produzir na China do que em outros países, então é muito provável também que a Sony e a Microsoft organizam de forma discreta uma produção em Taiwan e no Vietnã, que seria pelo menos de 5 a 10 dólares por unidade mais barato que em outros países. E galera, não só a produção de consoles, mas vários outros produtos estão sendo interrompidos de produção e até de chegar no seu destino, tá? Afinal de contas, vários navios de cruzeiro ou containers, né, já foram interrompidos de viajar com medo de algumas dessas pessoas estarem infectadas com o coronavírus. Dezenas de fábricas também estão sendo fechadas na China, principalmente, e entre essas fábricas, a que produz consoles também se encontra fechada por tempo indeterminado. E se você pensa que não, essas principais fábricas envolvem a Apple, a Sony, dentre várias outras como a Nintendo e a Microsoft, beleza? Essa paralisação aí vai resultar em interrupção de fabricação e vai acabar estrangulando o fornecimento de aparelhos como iPhones e videogames. E sim, galera, a empresa de serviços Jefferies Group publicou uma nota recentemente dizendo que o Xbox Series X e o PlayStation 5 poderiam ter um atraso de lançamento significativo. E ele cumprimentou dizendo que se essas fábricas ficarem mais de um mês fechadas, é ainda mais provável que tenha ainda mais atraso deixando muita gente frustrada. Por exemplo, galera, a Foxconn é uma empresa que produz não só iPhones, como também peça para computador, coisas relacionadas a videogames e principalmente, falando da nova geração e outros fatores como placas de vídeo que vão ser lançadas e tudo mais. Por isso que eu citei para vocês que não só os consoles podem atrasar, mas várias outras coisas relacionadas a eletrônico. Porém, convenhamos, né galera, a diversão é da hora, é muito bom, mas a vida de muita gente é muito mais importante, tá? Então, paciência, né mano? O grande problema de tudo isso é que o coronavírus não mostra sinais de desaceleração. O secretário de saúde Matt Hancock alertou recentemente que o vírus se tornou uma ameaça iminente, né, depois de vários e vários casos confirmados no Reino Unido, resultando então na morte de mais de 1.100 pessoas e mais de 45 mil infectados no mundo todo, que por sinal, a sua grande maioria, tá centrada na China, onde praticamente tudo que é produzido em eletrônico e eletroeletrônico e coisas do tipo, né, são iniciadas por lá. Resumindo então pra gente entender, sim galera, a doença não desacelera, então é claro a gente dizer que pode ter um atraso no lançamento dos consoles, afinal de contas eles são fabricados todos na China, onde o vírus foi descoberto. Só pra vocês terem uma noção, galera, praticamente 80% das pessoas infectadas moram na China, mano. Só pra vocês terem uma ideia, hein, é muita coisa, né mano? Estão todas relacionadas ao povo chinês, então na minha opinião a gente deve primeiramente, né mano, torcer pra que esse povo, né, e tantos outros sejam vencedores sobre esse vírus, que muita gente melhore e que o setor de produção não só de consoles e eletroeletrônicos, mas também outros, venham a ser restaurados e que recomecem, né, os seus trabalhos de forma saudável. Eu quero deixar os meus sentimentos a cada família também, né, que perdeu seus entes em qualquer lugar do mundo e torço muito pela recuperação de cada um que passou por isso. E claro, né galera, qualquer novidade que tiver eu vou compartilhar com vocês em breve, tá? É muito triste a gente saber que vai ocorrer atrasos, mas é ainda mais triste a gente saber que várias pessoas morreram por causa disso, mano. Isso é muito, muito foda. Enfim, em breve eu compartilho mais informações com vocês, eu espero que vocês tenham uma semana produtiva e abençoada, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho